Música Boa tarde meus amores, vamos começar fazendo a acolhida? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador Se a Tia me confiou, a piedade divina Sempre me rege, me guarde, me engolvende, me nomeia, amém Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Vamos cantar a musiquinha do 3 e o que vocês gostam? O da embalo, quando sai de perna, vou me fazendo chique-chique Até chegar no Ciará, é bola, bola, você diz que tá pita Você diz que tá na bola, na bola você não tá Que legal, vocês estão vendo um montão de bolas Eu sei que vocês amam bolas, não é? Vocês querem uma bola pra brincar? E a Morgana vai dar Mas vocês sabem o que tem dentro dessa bola? Tem o nome de vocês E a Morgana vai pegar o palitinho Vai estourar a bola e vai dizer o nome que tem dentro, tá certo? Vai ter o nome de todo mundo Vamos começar Paulo, olha Paulo, cadê Paulo? Paulo, cadê Paulo? Luiz Rafael, cadê Luiz Rafael? Eloá, cadê Eloá? Luiz Rafael, cadê Eloá? Luiz Rafael, cadê Davi? E quem será o próximo? Lucas Cadê Lucas? Carina Cadê Carina? José Davi Cadê José Davi? Ana Letícia Cadê Ana Letícia? Ana Letícia Maria Vitória Cadê Maria Vitória? Maria Eduarda Cadê Maria Eduarda? Maria Eduarda Guimarães Cadê Maria Eduarda Guimarães? Micael Cadê Micael? Tchan 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 José Samuel Cadê José Samuel? O Alisson Cadê o Alisson? Ana Sofia Cadê Ana Sofia? Everton Cadê Everton? E o último, quem é? Rita de Cássia Cadê Rita de Cássia? Começando, hoje é terça-feira E a Morgana hoje vai começar a ensinar para vocês Um pouquinho sobre os meios de transporte Certo assim? A gente sabe que existem vários tipos de meios de transporte Tem os aéreos, é os que andam no ar Tem os terrestres, são os que andam na terra Nas ruas, certo assim? Tem os aquáticos, que eles tevem na água, no mar Certo assim? Vamos ver um pouquinho sobre eles Ou O navio O navio, ele é o quê? Terrestre, aquático ou aéreo? Vamos dizer junto com a Morgana O navio, ele é aquático Por quê? Porque ele anda na água Vamos ver agora a moto A moto, ele é o meu de transporte o quê? Aéreo, aquático ou terrestre? Terrestre, não é? Ela anda na terra Vamos ver o outro A bicicleta A bicicleta A bicicleta é o meu de transporte o quê? Aéreo, aquático ou terrestre? Terrestre, não é? Vamos ver os outros O avião Ele é o meu de transporte o quê? Aéreo, aquático ou terrestre? Ele é aéreo, não é? Ele voa lá no céu Vamos ver o outro O carro Olha que legal o carro O carro, ele é aéreo, aquático ou terrestre? Ele é terrestre, não é? Ele anda na rua O trem O trem, ele é aéreo, aquático ou terrestre? O trem Ele é terrestre, não é? Olha que legal o trenzinho O ônibus O ônibus, ele é aéreo, aquático ou terrestre? Terrestre, não é? Também, olha que legal E o cavalo? O cavalo também é o meu de transporte Porque a gente sempre usa ele, certo? Quem mora nos sítios O cavalo, ele é o meu de transporte o quê? Aéreo, aquático ou terrestre? Ele é terrestre, não é? Pois ele anda na terra E tem alguns cavalo que conseguem andar na água também Ele pode ser terrestre, pode ser aquático, certo assim? A gente agora vai pegar a folhinha O que a Morgana mandou para casa A gente vai fazer essa tarefinha dos meus de transporte, certo assim? Tem dizendo Faça a correspondência Aqui tem um desenho do avião Do barquinho Do trem Do navio Da moto E do helicóptero Aí aqui no meio O que vale para vocês é a mamãe Tem dizendo Aéreo Terrestre E aquático Com a ajuda da mamãe Vocês vão ligar O que é aéreo Vai ligar para o aéreo O que é terrestre Vai ligar para o terrestre E o que é aquático Ajuda a ligar para o aquático Certo assim? E logo abaixo tem dizendo Recorte e cole figuras de meios de transporte Terrestre Aéreo E aquático O terrestre é o que anda na terra O aéreo é o que? No céu Ele vai lá no céu E o aquático é aquele que anda no mar Tá certo assim? Capricha Vamos pegar agora o livro Ó O livrinho de natureza e sociedade Aquele verdinho Com a ajuda da mamãe A gente vai abrir na página 51 Certo assim? Ó Aqui tem uma musiquinha Vocês sabem como é ele? É aquela Motorista Motorista Olha a pista Olha a pista Não é de salsicha Não é de salsicha Vai bater Vai bater Motorista Motorista Olha o poste Olha o poste Não é de borracha Não é de borracha Vai bater Vai bater Aí do lado tem dizendo assim Ó Existem muitos meios de transporte Os aéreos Os aquáticos Os aquáticos E os terrestres Vamos conhecer os melhores? Como você faz Para ir a lugares Que ficam longe da sua casa Represente por meio de um desenho E capricha no colorido Você vai desenhar aqui Ó Fazer um colorido bem legal Agora A gente vai passar a folhinha E vai vir para a página 52 Tem dizendo assim ó Os meios de transporte Levam as pessoas E mercadorias De um lugar Para o outro Veja os meios de transporte Abaixo E sigam os comandos Aí a mão me vai ajudar Certo? Ó Pinte o meio de transporte Mais rápido Aí vocês vão procurar aqui Qual é o meio de transporte Mais rápido que tem Aí vai pintar B Circule o mais lento Qual é o meio de transporte Mais lento Mais devagarzinho E letra C Tem dizendo assim Marque um X Aquele X de Xuxa Assim No meio de transporte Que você já utilizou Qual foi o meio de transporte Que você já utilizou? Aí vocês vão lá E vão fazer Certo? Ó Capricha